Abertura Vamos abrir em Abacuque 3, 2 Eu gostaria de parafrasear isto um pouco Ó Senhor, aviva os teus evangelistas No decorrer de Amsterdã no 86 Ó Senhor, aviva os teus evangelistas No decorrer de Amsterdã no 86 Muitas pessoas me perguntaram Por que a igreja coreana está experimentando um avivamento hoje Na última década, centenas de milhares de pessoas Vieram a confiar em Cristo como seu Salvador pessoal De fato, em 1955 Havia apenas 4 mil igrejas Com menos de um milhão de cristãos em toda a Coreia Dez anos depois, em 65 Havia mais de 8 mil igrejas Com mais de 2 milhões de cristãos E apenas dez anos depois, em 75 O número dobrou Com mais de 16 mil igrejas E 4 milhões e meio de cristãos E dez anos depois, no ano passado Em 85 O governo realizou um censo E havia mais de 32 mil igrejas Com quase 10 milhões de cristãos Nossa população é de 40 milhões de pessoas Na Coreia do Sul A população cristã na Coreia Cresce quatro vezes mais rápido que a população geral E há 15 novas igrejas sendo construídas Cada dia Na Coreia hoje A Escócia foi o lugar de nascimento da igreja presbiteriana Mas as maiores igrejas presbiterianas estão na cidade de Seul A denominação metodista começou na Inglaterra Mas a maior igreja metodista do mundo Está localizada na cidade de Seul A igreja Assembleia de Deus começou nos Estados Unidos Mas a maior está em Seul Com quase meio milhão de membros Alguém me perguntou E os batistas? Bem, estamos tentando chegar lá um dia desses Eu também tive que ponderar sobre as possíveis razões Do reavivamento que temos na Coreia hoje em dia Por que será que Deus está abençoando a igreja coreana? Por que estamos tendo um reavivamento? E cheguei à conclusão Que existem Cinco razões Para esse reavivamento hoje As razões do avivamento na igreja coreana São que ela se caracteriza como Uma igreja que ora Uma igreja que se propaga Uma igreja purificada Uma igreja que louva E uma igreja perseguida Se nós como evangelistas Queremos ver um avivamento Se queremos ter um avivamento em nosso ministério Precisamos desses ingredientes Desses princípios em nossa vida Se não formos pessoas de oração Não vamos ter um avivamento em nosso ministério Devemos pregar a palavra de Deus Devemos ter uma vida purificada É preciso que Sua vida e minha vida Seja uma vida de louvor a Deus todo dia Não importa as circunstâncias que enfrentamos Sejam crises financeiras ou problemas familiares Devemos louvar a Deus todo dia Para um avivamento em nosso ministério E se Deus nos chamar para sofrer Precisamos estar dispostos A sofrer perseguição Como os grandes homens de Deus do passado Oração Sempre precede o avivamento Deus disse Se o meu povo Em 2 Cronicas 7,14 E eu quero mudar isso um pouquinho Se meus evangelistas Que se chamam pelo meu nome Se humilharem e orarem E buscarem minha face E se converterem dos seus maus caminhos Então eu virei dos céus E perdoarei os seus pecados E salarei a sua terra A não ser que sejamos evangelistas Dispostos a orar Deus não vai enviar um avivamento Às nossas vidas E não vai enviar um avivamento Ao nosso ministério Lutero Não estava satisfeito Com o mundo religioso Em que ele nasceu Sua necessidade de santificação pessoal O levou a gastar muito tempo em oração E como resultado de suas lutas em oração Nasceu o movimento da reforma John Wesley buscou a Deus E o grande revivamento metodista surgiu Diligência e oração Resulta em poder na vida Quando Moisés orou O mar se transformou Numa via expressa Quando Abraão orou Deus lhe deu um filho Quando humanamente falando Isso era impossível Quando Josué orou Grandes cidades caíram Quando Davi orou Deus o ajudou a matar O gigante Golias Quando Elias orou Fogo desceu lá do céu Quando Daniel orou Deus então fechou a boca dos leões Quando Paulo orou As portas da prisão Tremeram e foram derrubadas Quando Nax orou A rainha Mary tremeu Quando Miller orou Grandes orfanatos foram construídos e mantidos Quando Roberts orou Um avivamento Inundou totalmente o país de Gales A oração não precisa de provas Precisa de prática Hoje nós organizamos Em vez de nos prostrar de joelhos Em oração diante do Todo Poderoso A fim de que envie um avivamento Jesus gastou muito tempo em oração Antes de começar seu ministério Frequentemente se retirava Para orar às vezes a noite inteira Eu creio que a igreja coreana Foi abençoada por Deus Simplesmente porque ela aprendeu A lição Da oração Se nós como evangelistas Não gastarmos tempo de joelhos em oração Deus não vai operar um avivamento Em nosso ministério O que precisamos é uma geração de evangelistas Que temem a Deus Prontos a se ajoelharem junto a cama E orarem a noite toda Que Deus mande um avivamento Ao seu ministério E a todo este mundo A Bíblia ordena que oremos sem cessar A igreja coreana Aprendeu o segredo Do poder da oração A segunda razão Para o avivamento na Coreia É que A igreja coreana É uma igreja que se propaga Pregar ou propagar a palavra de Deus É um meio para o avivamento Em 22 de novembro de 63 Um homem foi morto nas ruas de Dallas No Texas, na América Levou apenas duas horas Para o mundo todo saber Quem matou o presidente Kennedy E como ele foi morto Levou apenas duas horas Mas há dois mil anos atrás Um homem chamado Jesus Cristo Foi morto fora dos muros de Jerusalém Mas metade do mundo ainda não Ouviu a notícia da morte do Salvador Na cruz do Calvário Vamos contar-lhes A plataforma de Cabo Kennedy Os americanos enviaram o primeiro homem à lua O mundo todo parou para testemunhar Aquele momento histórico Quando o primeiro homem pisaria na lua O governo coreano Instalou enormes telões de 12 metros No centro de Seul Eles declararam feriado nacional Para que os escolares pudessem assistir Aquele momento histórico Quando o primeiro homem ia pisar na lua Você pode perguntar nas ruas de Seul Quem foi esse homem? Todos dirão Neil Armstrong Mas pergunte a mesma pessoa Quem foi o homem a quem Deus levou Numa carruagem de fogo a glória E ela não vai saber que foi o profeta Elias Porque nunca ouviu essa história Isso é um paradoxo Alguns anos atrás Em Nova York No Madison Square Houve uma luta de boxe Foi a luta do século A luta entre Muhammad Ali e Joe Frazier Chegou via satélite ao vivo A nossa parte do mundo Um dia andando pelo centro de Seul Eu vi literalmente centenas de pessoas Com os olhos grudados numa televisão Perguntei a um homem Que está havendo Ele disse Você não sabe? É uma luta entre Muhammad Ali e Joe Frazier Eu não pude assistir E chegando em casa aquela noite Perguntei aos meus filhos Quem ganhou a luta? Nossa única filha Mary Kay disse Que Joe Frazier vencer a luta Aquela noite fui uma cruzada Numa escola local E havia centenas de jovens ali Antes de começar a mensagem Eu perguntei àqueles jovens Quem venceu a luta hoje? Todos ergueram a mão Eles sabiam Joe Frazier ganhar a luta Então perguntei a um dos jovens Você pode me dizer Quem ganhou a luta Entre o jovem Davi E o gigante Golias No dia em que os filhos de Israel Foram desafiados pelos filisteus? Ele coçou a cabeça Ele não sabia quem ganhou aquela luta Porque ele nunca tinha ouvido a história Isso é um paradoxo Mas há um paradoxo Que eu não consigo entender E é que no mundo ocidental Eles têm essas lindas catedrais Em todas as grandes cidades E em muitas universidades cristãs Estão quase sempre vazias Parecem falar de coisas passadas Mas em outras partes do mundo Nós precisamos nos arranjar Com prédios improvisados Com depósitos e garagens Com casinhas baratas E esses prédios inadequados Estão sempre lotados Com pessoas famintas Que estão buscando a Deus E procurando uma resposta Para os problemas do mundo Por que uma parte do mundo Tem tanto Enquanto que a outra parte Tem tão pouco? Por que será que países Paientes e cheios de recursos Não estão Experimentando o avivamento Enquanto que países pobres Da África E o Sul da Índia Indonésia e a Coreia E alguns países da América Latina Estão tendo um avivamento Eu creio que é porque Há muita gente ali Que está faminta e sedenta Pela palavra de Deus E sua justiça Precisamos de um avivamento hoje Não importa se é uma igreja Pequena ou grande Se é um país rico Ou uma nação pobre Primeiro ou terceiro mundo Precisamos de um avivamento E a não ser que realmente Oremos por um reavivamento E a não ser que busquemos Um reavivamento Este mundo em breve Verá um caos total Irmãos evangelistas Preguem a verdade Instem quer seja oportuno ou não Corrijam, exortem Com longa animidade e doutrina A palavra de Deus É mais cortante Que espada de dois gumes Eu ouvi esta história Em 21 de janeiro de 1930 O programa de rádio De maior alcance Já transmitido no mundo Até aquela época Ia ser irradiado O rei Jorge da Inglaterra Ia fazer um discurso Na sessão de abertura Da conferência de armas navais De Londres E pela primeira vez No mundo todo Ia receber uma transmissão Radiofônica O discurso do rei Jorge Mas os Estados Unidos Quase não o receberam Porque um minuto antes De começar a transmissão Um dos técnicos Dos estúdios da CBS Tropeçou num fio E o arrebentou E o separou Iriam os americanos Perder a mensagem histórica Do rei Jorge Samuel Harold Bennett Operador dos controles Do estúdio Se ajoelhou E agarrou as pontas Do fio arrebentado Uma em cada mão E restaurou o circuito E ele ficou ali Com toda aquela Corrente elétrica Passando por seu corpo Tremendo Mas ele aguentou Até que Um novo fio Foi ligado E a mensagem do rei Chegou aos americanos Através do corpo tremor De Samuel Harold Bennett Hoje O rei dos reis E o senhor Dos senhores Quer levar sua mensagem A este mundo Mas o circuito Foi cortado Cortado pelo pecado E ele colocou Você e a mim Como evangelistas Na posição De ligar O abismo E ao orar E ao pregar Estendemos a mão Ao mundo necessitado Perdido E desesperado E estendemos A outra mão Ao Deus Todo poderoso E todo o suficiente E deixamos Que sua mensagem De redenção Passe através de nós Para que todos Tenham a oportunidade De ouvir E de saber Que Cristo salva Foi a poderosa Pregação de Jonathan Edwards Que trouxe um avivamento A nova Inglaterra Nos primórdios Da história americana Foi a pregação De Pedro Que levou Três mil almas A cair de joelhos Em arrependimento E fé O salmista nos diz Quão doces São as tuas palavras Ao meu paladar Mais que o mel A minha boca Devemos pregar A Cristo e Ele Crucificado Se quisermos ver Um avivamento Nesta geração Paulo disse Pregamos a Cristo Crucificado Escândalo para os judeus Loucura para os gentios Mas para os que foram Chamados Tanto judeus Como gregos Pregamos a Cristo Poder de Deus E sabedoria de Deus A terceira razão Do avivamento Coreano É que A igreja coreana É uma igreja Purificada Como evangelistas E não preciso entrar Em muitos detalhes Nesse ponto Porque O Dr. Grant E outros Falaram tão claramente Sobre a pureza Em nossa vida Como evangelistas Pureza É o caminho Do avivamento Charles Wendel Em um dos seus livros Diz O cristianismo É o campeão Supremo Da pureza A santidade Muitas vezes É eclipsada Pela atividade cristã Deus disse Sede santos Porque eu sou santo Santidade E pureza Na vida Do evangelista É o único Meio De termos O avivamento Que precisamos Atividade Nunca resultou Em avivamento Mas santidade E pureza De vida Trouxe Grandes Despertamentos Através Da história Houve uma história Não sei se vocês A conhecem Mas acho Que ilustra bem O meu ponto Aqui Um diácono Tinha um papagaio Era um desses Pássaros Que aprenderam A falar Mas a única coisa Que o papagaio Do diácono Sabia dizer Era vamos beijar Vamos beijar Sempre que alguém Vinha visitar Ele dizia Vamos beijar Vamos beijar E o diácono Ficava embaraçado Um dia descobriu Que o pastor Tinha um papagaio E a única coisa Que esse papagaio Sabia dizer Era vamos orar Vamos orar Então o diácono Pensou que Se colocasse Se o papagaio Com o do pastor Talvez ele recebesse Uma boa influência Eles então Puseram O papagaio Do diácono Com o do pastor Eles se olharam E se cheiraram E de repente O papagaio Do diácono Disse Vamos beijar E o papagaio Do pastor Disse Minhas orações Foram respondidas Unir o mal Com o bem Não nos torna bons Só pelo poder Do Espírito Santo Somos aceitos Diante do Deus Todo poderoso E evangelistas Se queremos Um avivamento Em nosso ministério Precisamos Ter uma vida pura Uma vida limpa E santificada E santificada Precisamos nos purificar Da idolatria Exo 20 diz Não terás outros deuses Diante de mim Estamos cercados Por todo tipo De idolatria Feitiçaria E transigência Acomodamos Purificar da imoralidade 1 Coríntios 6 13 diz O corpo Não é para a impureza Mas Para o Senhor E o Senhor Para o corpo 96% dos americanos Dizem que creem em Deus 80% Professam ser cristãos E no entanto Famílias estão se desintegrando E crianças Estão sendo destruídas Antes de nascer Há centenas de vezes Mais assaltos Na chamada América Cristã Do que no chamado Japão pagão Não sabeis que os nossos corpos São membros de Cristo E terceiro Devemos nos purificar Do mundanismo 1 João 2,15 diz Não há mais o mundo Nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo O amor do Pai Não está nele A quarta razão Para o avivamento Da igreja coreana É que ela é caracterizada Como uma igreja de louvor Meus amigos evangelistas Independente das circunstâncias Que vocês enfrentam Sejam crises financeiras Ou problemas familiares Ou que o povo Não aprecie o seu ministério A sua vida deve se caracterizar Como uma vida De louvor o tempo todo Salmo 117 Louvai ao Senhor Todos os gentios Louvai-o Todos os povos O louvor sempre precede O reavivamento Por certo Vocês sabem Que a palavra louvor Ou aleluia Aparece mais que 600 vezes Na Bíblia E o Salmo 35,28 diz A minha língua celebrará A tua justiça E o teu louvor Todo dia Um fato que ocorreu Em 83 Nada tem a ver Com nossos amigos russos Que estão aqui Um avião de passageiros Um Jumbo 747 Estava voando de Nova York A Seul Via Anchorage, Alaska Mas ele se desviou Do seu curso E foi derrubado Por um jato russo 269 pessoas morreram Muitas delas eram cristãs Inclusive bons amigos meus Nunca voltaram Os coreanos Ficaram em choque Atingidos por tanta Tragédia e tristeza Um mês depois Nosso presidente Estava visitando Ragum em Burma Numa visita oficial De estado Alguns dos nossos Membros de gabinete Foram com ele Logo antes de chegar Ao cemitério nacional De Ragum em Burma Uma bomba Que fora colocada Ali pelos comunistas Explodiu minutos Antes de sua chegada Quando todos Os nossos membros De gabinete Que já estavam ali E 17 deles Nunca voltaram Morreram Naquela explosão Eles voltaram A Seul Em caixões Envoltos Da bandeira nacional Coreana E toda a Coreia Chorou Por causa Daquela tragédia Isso foi em 83 Coreia já teve Muitas tragédias Mas quero dizer Uma coisa Naquele ano A igreja coreana Vendeu mais Inários Do que em qualquer Outro período De sua história Porque eles aprenderam A louvar a Deus Apesar de todas As tragédias E circunstâncias Mesmo em meio Ao sofrimento Como evangelistas Se queremos Ver o avivamento Que precisamos Simplesmente Devemos ter Uma vida de louvor O tempo todo Quais são as circunstâncias Que enfrentamos Devemos Louvar a Deus O dia todo Salmo 148 Diz Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Dos céus Louvai Todos os seus anjos Louvai Legiões celestes A última razão Do avivamento Coreano é Que a igreja Coreana se caracteriza Como a igreja Perseguida João 16 33 No mundo Passareis por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo A igreja primitiva Enfrentou Grande perseguição E foi a ela Que Jesus disse João 15 19 Como eu vos escolhi Deste mundo Por isso o mundo Vos odeia Creio que a razão Do avivamento Da igreja Coreana Hoje É que a igreja Coreana Teve que enfrentar Muitas perseguições Em sua história Romanos 8 17 Se com ele Sofrermos Para que com ele Também sejamos glorificados O que vou contar agora Nada tem a ver Com os nossos amigos Japoneses Aqui Em 1910 A Coreia Foi ocupada Pelos japoneses Muitos missionários Tiveram que sair Do país E um grande número De igrejas Foram fechadas Mas um pastor Foi Chamado por um oficial Japonês Da polícia Que recebeu licença Para um culto Numa pequena igreja Metodista A 13 Quilómetros De onde eu moro Na cidade de Seul Um pouco afastada Junto a uma colina Num campo de arroz O pastor ficou feliz Convidou o povo E alguns andaram Até 12 ou 13 quilômetros Para assistir Aquele culto O povo coreano Gosta de cantar E um dos seus Enos preferidos É Mais perto Quero estar Meu Deus de ti Ainda que seja a dor Que me una ti Um grupo de policiais Parado em volta Da igreja Trancou as portas Pelo lado de fora Jogou galões De carousel Em volta E pôs fogo na igreja Quando o fogo começou É claro Muitos tentaram Quebrar os vidros Tentando escapar Mas os policiais Parados em toda A volta da igreja Estavam prontos Para atirar Se alguém tentasse sair Ficaram lá dentro O pastor pediu Que cantassem O grande hino Por mim sangrou Meu Salvador Por mim morreu O Senhor Como por entregar Sua vida Por esse miserável Pecador Logo antes Do telhado de Zabar Eles podiam sentir A intensidade Do calor A fumaça Enchendo seus olhos Eles começaram A cantar A última estrofe Nada jamais Poderia pagar A dívida De amor Que tenho Toma Senhor A minha vida É tudo Que tenho Para dar Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus A história Não termina aí Em 71 Um grupo de pastores Japoneses Foram Visitar aquele monumento Leram ali todos Os nomes das pessoas Que morreram Naquele domingo Naquele incêndio Eles ficaram Quebrantados Voltaram para o Japão E levantaram 10 milhões de iens O equivalente A 25 mil dólares Americanos Ao câmbio da época Porque queriam Reconstruir aquela igreja Construir uma linda Igreja branca Ela foi dedicada Em 24 de setembro De 1971 Tive o privilégio De estar ali A igreja lotada Depois da mensagem E depois que oraram Dedicando o templo Logo antes da bênção Estavam cantando Por mim Sangrou meu Salvador Por mim Morreu meu Senhor Como pôde entregar Sua vida Por esse miserável pecador E a delegação japonesa Se levantou E foram até onde Estava sentada A delegação coreana E os coreanos Se levantaram Eles então Se abraçaram E choraram Perdoando e esquecendo Por causa do poder Do evangelho De Jesus Cristo Aquele foi um dos avivamentos Mais tocantes Que já vi Se não estivermos Dispostos A enfrentar A perseguição Eu não creio Que Deus vai enviar Um avivamento Vou concluir Fez um apelujete Implorou ao povo O povo americano Evangelizar Evangelizar o mundo Para Jesus Cristo Obrigado 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 Obrigado